A CPI da Covid no Senado ouviu hoje o consultor técnico do Ministério da Saúde que identificou erros em documentos de compra da Covaxin. William Santana disse que alertou sobre irregularidades. Mesmo assim, o Ministério deu prosseguimento ao contrato. William Morim Santana começou o depoimento esclarecendo que não é servidor do Ministério da Saúde. É consultor técnico com contrato temporário. Ele está subordinado ao chefe de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, que denunciou ao Ministério Público Federal em Brasília e à CPI pressões atípicas de superiores para acelerar a importação da vacina Covaxin, que até hoje não tem aval da Anvisa. O servidor Luiz Ricardo e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas, disseram que levaram o caso ao presidente Jair Bolsonaro em um encontro no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março. Na conversa com Bolsonaro, os irmãos Miranda afirmaram ter apresentado documentos que comprovavam as denúncias, entre eles um invoice, recibo de importação cheio de irregularidades e que cobrava o pagamento antecipado pelas doses. O contrato estabelecia o pagamento só depois da entrega das vacinas. O William Santana, responsável por analisar as invoices, foi quem alertou sobre as irregularidades nos documentos de importação. Hoje ele apresentou à CPI a troca de e-mails com a Precisa Medicamentos, empresa que intermediava o negócio entre o governo e o laboratório Barat Biotec, que produz a Covaxin. O consultor afirmou que no dia 16 de março, a divisão de importação do Ministério da Saúde recebeu o primeiro e-mail da Precisa solicitando providências para abertura do processo de importação. William confirmou à CPI o que o servidor Luiz Ricardo Miranda já havia dito. No dia 18 de março, Emanuela Medrades, representante da Precisa, enviou o primeiro invoice do contrato. Ele abriu o e-mail, viu o invoice em um link fechado que reunia diversos documentos e o encaminhou ao setor de fiscalização. Foi esse invoice que os irmãos Miranda disseram ter levado ao encontro com Bolsonaro. William afirmou que no documento havia várias irregularidades. A cobrança de pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, embora o contrato fixasse pagamento somente após a entrega do produto. A quantidade de doses da primeira remessa também era inferior à prevista em contrato. E o pedido para depositar o pagamento em uma conta da empresa Madison Biotech, com sede em Singapura, que não constava no contrato com o Ministério da Saúde. No dia 22, a Precisa reenviou o primeiro invoice, o mesmo do dia 18, mas em um e-mail aberto sem corrigir o que estava errado. Na ocasião, William alertou que a primeira remessa de doses da Covaxin, prevista no contrato para o dia 17 de março, estava atrasada e que a Anvisa ainda não havia concedido autorização para importação. Eles fizeram o primeiro contato, mandaram o primeiro e-mail no dia 16, mas o e-mail que de fato veio à documentação chegou no dia 18. No dia 22, submeti novamente o processo à equipe de fiscalização, onde externo que o prazo de entrega da primeira parcela encontrava-se em atraso. E tendo em vista que a vacina em questão não possuía registro sanitário junto à Anvisa, fazia-se necessário um pedido de autorização de concessão de excepcionalidade para essa importação. Ainda assim, no mesmo dia 22, a fiscal do contrato no Ministério da Saúde, Regina Célia Oliveira, autorizou o embarque de 3 milhões de doses, apesar dos erros apontados por William. Um dia depois, o consultor William Santana pediu à Precisa para corrigir os vários erros do invoice, principalmente dois considerados fundamentais. O recibo de importação ainda estava no nome da Madison, sem um documento do laboratório Barat Biotec autorizando o depósito para essa empresa. E ainda previa o pagamento antecipado pela vacina. A Precisa encaminhou o segundo invoice com algumas correções. A primeira vez eu liguei para ela e apontei, a comercial invoice está descrevendo pagamento antecipado, no contrato não está. Peço a gentileza que corrija. Ela disse que era um erro e que já havia observado e ia pedir para corrigir. Segundo invoice, veio novamente com este erro. E novamente eu contactei, só que dessa vez eu mandei por escrito. Peço a gentileza que se atente aos termos do contrato. O contrato não reza pagamento antecipado, gentileza corrigir. No mesmo dia 23, a Precisa enviou um novo invoice, o terceiro, retirando a exigência do pagamento antecipado. William disse que a terceira versão do invoice ainda não estava correta, porque diferentemente do contrato que previa uma remessa de 4 milhões de doses, a Precisa falava no envio de apenas 3 milhões de doses. Mas a fiscal do contrato, Regina Célio Oliveira, mandou prosseguir com a importação, porque a Precisa teria apresentado as explicações necessárias. A última invoice ainda apresentava erros. A última invoice ainda apresentava um erro na somatória total. Eu me perdi na conta, essa última já é a terceira? É a terceira. É a terceira. Então até a terceira invoice ainda tinha erro. Até a terceira não. Queriam, diferentemente, receber do que estava no contrato. O nome disso não é erro, é golpe. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, da Rede, destacou que no primeiro e-mail enviado pela Precisa, no dia 16 de março, a empresa disse que tinha o aval do então secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Elcio Franco, para iniciar imediatamente a abertura do processo de importação. Randolph perguntou ao consultor William se esse era um procedimento normal. O e-mail começa com, com anuência da secretaria executiva, peço auxílio na solicitação da primeira LI de embarque aéreo, com anuência da secretaria executiva. O senador Fabiano Contarato, da Rede, perguntou ao William se era comum encontrar erros assim em documentos de importação. Isso não era comum, não era comum, não era comum. O senhor se recorda ter visto alguma outra invoice em que a empresa que consta para o pagamento não era a mesma que firmou o contrato? Também não me recordo. O senador Jorginho Melo, do PL, saiu em defesa do governo. A tropa de choque apresentou uma nova versão e agora sustenta que o primeiro invoice só foi entregue no dia 22 de março e não no dia 18. O governo reforça não ter recebido em voz no dia 18, que teria recebido no dia 22. E a precisa, em nota notorial, mandou examinar todas as datas. Eu tenho o resultado aqui do tabelão. O resultado foi comprovado que não estava no box, né? Que não estava? Não estava. Anota, né? Então, a gente fica perguntando. A precisa diz que não enviou. Como o senhor comprova que recebeu isso? Olha, eu não comprovo. O que eu faço é o seguinte. Como o meu papel ali é para analisar a comercial invoice, eu recebi o documento. Tinha um link, né? Eu recebi o e-mail, tinha um link. Eu abri o link, tinha um hall de documentos e dentro do hall de documentos estava a pro forma. No seu link? No seu inbox lá? No e-mail que foi encaminhado para mim e para várias outras pessoas. A cúpula da CPI voltou a cobrar que o Ministério da Saúde envie os documentos da compra da Covaxin, que até hoje não foram entregues. E senadores defenderam que os documentos apresentados pela Precisa para tentar importar a vacina passem por uma perícia.